E no Outro Olhar de hoje você vai ver imagens exclusivas feitas durante o trabalho de buscas no Haiti. A produção do vídeo é do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Aqui era o hall de entrada do hotel. Acima da gente tem seis andares de puro colapso. Veja, aqui era o espelho. Nós temos um corpo logo aqui nesse espaço vital aqui, mas infelizmente ninguém ficou sobre esse espaço vital. Eu não vou mostrar o corpo. Veja, as duas entradas do elevador. Tem marca de mão. A gente viu aqui que a laje é muito frágil. Só a areia, só a areia. Eles não usam cimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.